Você já reparou na etiqueta dentro da língua do seu tênis? Por que que tá escrito Made in Vietnam? Vamos entender por que isso acontece. Eu sou o Eduardo Suzuki e hoje a gente vai falar um pouquinho da origem dos tênis. Por que que é Made in Vietnam e não Made in China, Made in China? Se você quer ficar por dentro de todos os lançamentos, novidades dos tênis para a corrida, eu sugiro que você se inscreva no canal e marque aquele sininho para você receber as notificações toda vez que sai um vídeo novo. Já vai deixando aquele gostei, assim o YouTube vai sugerir mais vídeos do tênis certo ao invés de ficar sugerindo o desafio do travessão. Bem que desafio do travessão é legal, né? Antes da gente falar da origem dos tênis, a gente precisa voltar um pouquinho na história. Mais precisamente em 1994, quando o Brasil abriu as portas para o mercado. É TENIS! É TENIS! Quem é dessa época lembra que o real valia 1 para 1 com relação ao dólar. Era uma maravilha. Um monte de gente indo para a Disney, um monte de gente comprando um monte de coisa importada. Nessa mesma época, as exportações do Brasil representavam 1,6 bilhões de dólares só em calçados. Isso era praticamente 3,5% de toda exportação do Brasil. E as importações de calçados ainda estavam engateando. O Brasil era um dos maiores exportadores de calçados do mundo. Eram mais de 4 mil empresas, 350 mil pessoas trabalhando diretamente para a indústria de calçados. A China dominou de vez a indústria de calçados. Nenhum outro país conseguiu acompanhar esse crescimento. Isso a gente está falando de todos os tipos de calçado. Calçado social, sandália, chinelo... Sandália e chinelo é a mesma coisa? E também os calçados esportivos, os tênis. E diversos países acusaram a China de dumping. E o que é dumping, Edu? A prática de dumping se dá quando uma empresa de um país X, no caso aqui a China, comercializa, por exemplo, um tênis por 100 dólares lá dentro e exporta para o Brasil por 80 dólares. Em condições comparáveis de volume, estágio de comercialização e prazo de pagamento. Ou seja, o valor de exportação é menor do que o valor vendido internamente. E qual foi a solução do Brasil? O uso do direito anti-dumping. O Brasil começou a sobretaxar os calçados que têm origem em China, aqueles tênis que estavam escrito Made in China. A ideia de tudo isso é proteger a indústria nacional. Em 2010, foi assinado um decreto taxando os calçados importados da China em 13 dólares e 85 centavos. E esse decreto teria validade de 5 anos. O que eles consideravam o tempo para a indústria brasileira se organizar e voltar a ser competitiva. Isso aconteceu? Lógico que não. Em 2015, eles acabaram estendendo essa taxação anti-dumping por mais 5 anos. Então agora vai até 2020. Só que o valor foi reduzido para 10 dólares e 22 centavos por par. Mas o que acontece quando você taxa só um país, no caso a China? A indústria acaba migrando para outro país. Principalmente ali na região do sudeste asiático, eles saem da China e vão para outro país. Isso é chamado de triangulação. Muitos dos calçados esportivos acabaram saindo da China e indo para o Vietnã. Mas daí o Brasil acaba taxando o Vietnã também. A Malásia, Hong Kong, adicionaram vários países nessa taxação anti-dumping. Muitas vezes eles são apenas montados no Vietnã ou apenas eles estão de trânsito por lá. São fabricados na China, vão para o Vietnã e são exportados do Vietnã para o Brasil. 90% das grandes marcas, dessas marcas que são mais conhecidas por nós, eles não têm fabricação própria. Elas subcontratam outras empresas que têm a capacidade tecnológica e de produção dos seus calçados. Então eles só desenvolvem e depois mandam lá o projeto e essas fábricas eles só produzem. Um exemplo interessante de produto nacional é o Adidas Energy Boost. Esse tênis aqui, ele é made em Brasil, se você olhar a etiqueta. Só que nada é produzido aqui. Ele é montado no Brasil, né? Então as peças vêm de várias partes, entre sola de um lugar, cabedal de outro. Vem tudo para cá e ele é montado aqui. Nesse esquema de triangulação, a maioria das marcas já tem o fabricante na Indonésia, na China, no Vietnã, na Malásia e Hong Kong. Então se um país importador sobretaxa um país específico, eles vão lá e trocam a produção e exportação. Eu acho que isso daí é como você tapar um vazamento com chiclete. Você tapa aqui, aparece outro vazamento ali. Não resolve o problema. Eu não sou contra a indústria brasileira, muito pelo contrário. Eu acho que a solução é sempre qualificar os profissionais, trabalhar mais com pesquisa em desenvolvimento, fazer parceria com outras empresas e também achar um nicho específico. Não adianta você querer competir numa indústria que o volume é muito alto de produção e a gente não consegue competir com a China, com o Vietnã e esses outros países que mão de obra é muito barata. Para você ver como essas taxas anti-dumping não funcionam, em 2017 as exportações de calçados foram 1 bilhão e as importações 480 milhões. E quem sai perdendo com todas essas taxas? É lógico que nós, consumidores. Rola uma briga entre a Bicalçados, a Associação Brasileira de Indústria de Calçados, e a MUVI, Movimento de Livre Escolha. Hoje ela é chamada de APSE. A Bicalçados defende essas taxas anti-dumping, para proteger a indústria. Já a APSE, ela acha que o consumidor tem que ter a liberdade de escolha. Segundo informações da APSE, o Brasil pode ser competitivo em diversos setores da indústria calçadista. Mas quando a gente fala de tênis de alta performance, aí é muito difícil. Segundo eles, o Brasil não tem nem escala, nem tecnologia para competir com os países do Sudeste Asiático. Eu também acho, acho que o Brasil tem que trabalhar com calçados especializados. Produto que não bate de frente lá com os países da Ásia. E eu queria saber o que você acha dessa briga. Você é a favor de sobretaxar os produtos importados para proteger a indústria nacional? Ou você acha que o consumidor tem o direito de escolher o que é melhor? Comenta aí embaixo, vai ser bem legal eira a sua opinião. Eu espero que você tenha gostado de mais um vídeo. Como sempre, não se esquece de deixar aquele joinha. Isso daí ajuda pra caramba na divulgação do canal. Se você é novo por aqui e tá assistindo o vídeo do Tênis Certo pela primeira vez, se inscreve no canal e faça parte da nossa comunidade dos sonhos de tênis para a corrida. Muito obrigado por terem assistido até aqui. Aqui embaixo eu vou deixar duas sugestões de vídeo pra você. Nos vemos na próxima. Valeu, abraço a todos.